Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sim, Douglas Costa acertou o seu retorno ao Grêmio. Olha que loucura, hein? Os detalhes, os valores, tudo isso nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos que eu tô iludindo. Como não se iludir com o Douglas Costa, hein? Jogador top do futebol mundial, 30 para 31 anos, ainda com muita capacidade, muito potencial e que está voltando pra casa, tá voltando ao Grêmio depois de 11 anos. Eu sei, assim como você, eu também espero apenas o contrato assinado. Mas a gente precisa conversar sobre a situação de momento. A situação de momento é que sim, houve um acerto. Vou dar o crédito aqui pro meu bruxo, pro meu grande irmão Wagner Martins, que é meu colega jornalista da própria Band do Rio Grande do Sul, que trouxe essa informação bombástica no final da manhã. Porque ele descobriu que o Douglas Costa recebeu dirigentes do Grêmio e o empresário Jorge Machado, que tá intermediando a negociação, na sua casa, na grande Porto Alegre, na região metropolitana em Eldorado do Sul. Douglas Costa chegou ao Brasil, chegou em Porto Alegre, ninguém viu e já está negociando esse retorno ao Grêmio. Não de agora, há algum tempo. A gente chegou a noticiar aqui a possibilidade, só que existiu uma barreira, uma distância salarial por tudo que ele ganha da Juventus da Itália, barra Bayern de Munique, porque ele tá emprestado pro clube alemão, tá retornando agora pra Juventus, tem contrato com a Juve até junho de 2022, mas o clube italiano já disse que não vai utilizá-lo, não pretende utilizá-lo, e agora o Douglas está negociando a sua liberação pra poder acertar com o Grêmio. O Douglas, segundo o meu também amigo João Batista Filho, também da Band Rio Grande do Sul, rapaziada, trampou aí de ontem pra hoje, né? Foi, explodiu de notícias de ontem pra hoje. Ele tem, ele tinha duas outras propostas, uma do Atlético de Madrid, pra ganhar um pouco menos do que ele ganha na Juventus, e um pouco mais do que ganharia ou vai ganhar no Grêmio. Já vou falar, revelar os valores. E outra, de um clube do Qatar, aí sim, pra forrar os bolsos, né? Perto de 4 milhões de reais por mês, o salário dele gira em torno de 3 milhões, 3 milhões e 200, 3 milhões e meio de reais por mês na Juventus. Ele ganharia mais nos Emirados Árabes, mas optou por não. Na verdade, desde sempre, a ideia do Douglas Costa era retornar ao Brasil, e especialmente ao Grêmio. Os filhos dele moram no Brasil, moram em Porto Alegre, ele queria ficar próximo dos filhos, e queria, nesse momento, ter uma condição de mais destaque, mais protagonismo, coisa que ele conseguiu até no Bayern, na primeira passagem, mas na Juventus não conseguiu, e nesse empréstimo da Juve pro Bayern, quando ele retorna pro Clube Alemão, também não. No Shakhtar, sim, ele brilhou bastante. Chegou a ser convocado pra Copa do Mundo de 2018 pela seleção brasileira, poderia ter tido uma sequência, e aí entra um outro agravante, que são as lesões dele, e a gente já vai falar sobre isso. O Douglas Costa sempre manifestou a vontade de voltar para o Grêmio, e aí as conversas começaram. Só que ele tinha pedido um pouquinho a menos do que ele ganhava, e ainda era um valor muito acima pro Grêmio, perto de 2 milhões e meio de reais. algo perto do que o Grêmio estava disposto a pagar pelo Rafael Borré, vocês vão lembrar, né? Pois bem. O Grêmio recuou. Recuou e chegou a dizer que tinha saído do negócio, que não teria como, o Romildo Bolzan Júnior super reticente, dizendo, não, esse jogador tá fora da realidade, vai depender também do Grêmio se classificar pra fase de grupos, o Grêmio não se classificou pra fase de grupos, então a situação meio que tinha, né, meio se apagado. Houve uma nova conversa entre o Douglas, o Jorge Machado, os empresários adjacentes e também os dirigentes do Grêmio, pra que esse valor chegasse num valor altíssimo pro Grêmio, mais baixo pra ele, mas ainda assim pagável, sustentável e valorizado, valorizado pro atleta, de um milhão e meio de reais por mês, fora premiações, fora a produtividade. E aí por que entra a produtividade? Ele pode ganhar mais se cumprir algumas metas, porque ele realmente tem um histórico de lesões que o atrapalha e talvez seja o grande complicador e talvez seja isso que tenha feito com que o Grêmio conseguisse uma barganha maior. Você pagar dois milhões de reais pra um jogador que você não sabe se vai conseguir jogar, é mais risco do que pagar um milhão e meio, não que um milhão e meio seja pouco. Mas é aquela coisa, pra um cara que ganha três e meio, ele optou ganhar menos. Os dirigentes disseram, revelaram, né, que ele fez um esforço muito grande pra poder se adequar financeiramente e voltar a jogar no seu clube do coração. É claro que a gente tá falando de um salário estratosférico pra realidade de qualquer pessoa, mas a gente precisa contextualizar pro mundo do futebol, pra um cara que ganha o triplo disso. Então é por isso que às vezes a gente fala assim, pô, jogar por amor por um milhão e meio, até eu, mas não é essa a realidade, não é você, não sou eu, é um cara que ganha quatro, que poderia ganhar quatro, que poderia ganhar dois e meio, que poderia ganhar três e decide ganhar um e meio. Transfira isso pra sua realidade, pro seu salário, dentro de uma condição de redução, tá bom? Vamos lá. eu acho que assim, desde sempre, embora a gente fale como torcedor, né, nossa, tomara que venha e tal, eu sempre disse que eu tinha certeza, pela confiança que a gente acaba tendo no presidente Romildo Bolsa Jr., que ele só iria fazer um investimento desse porte se fosse possível, se fosse sustentável. Então, o Grêmio é um clube que dá superávit nos últimos anos, que realmente conseguiu se organizar, que não faz loucuras, que teve vendas de jogadores aí pra rechear os seus cofres, que realmente, se fosse fazer uma contratação desse porte, estaria dentro da sua realidade. Então, eu imagino que é isso que tá acontecendo. O Douglas, ele, inclusive, vai finalizar uma recuperação dele de uma fissura no pé que ele teve aqui em Porto Alegre. Então, ele realmente ainda não está pronto pra jogar. Ele não joga há três meses. A última partida foi em fevereiro no Mundial de Clubes. Mas, não é só isso. Ele teve muitas lesões nas últimas temporadas que o afastaram dos gramados durante muitas partidas. Foram 13 lesões nos últimos cinco anos. Nove delas de ordem muscular. Ele tem esse problema. Uma delas foi na Copa do Mundo de 2018, quando ele estava pronto pra ser titular. E ali o Tite teve um elenco com muitos problemas físicos. O Daniel Alves foi cortado, o Neymar estava descontado, o Douglas Costa machucou, o Fred do Shakhtar na época ex-Inter também estava machucado. Enfim, uma série de complicações que também resultaram na nossa eliminação. O Douglas Costa estava nesse contexto. Em qualidade técnica, em potencial, espetacular. Mas, infelizmente, ele tem esse problema que se corrigido, que se melhorado, não tenho dúvida de que vai fazer, vai ser um assombro no futebol brasileiro. Pela sua qualidade, pela idade ainda de um potencial enorme, aqui ele vai ser de um nível pra ser craque do campeonato brasileiro, pra ser o diferencial. Vai jogar sozinho? Claro que não. Mas você tem um Ferreirinha, um Diego Souza que faz gols, o Douglas Costa, o Rafinha, já começamos a conversar diferente. É aquele tipo de jogador que sobe o patamar de uma equipe. Você tem uma estrutura, quando você coloca o Douglas Costa, o teu time ganha outro corpo, outra importância em representatividade, em respeito dos adversários, em qualidade técnica pra poder fazer aquela quebrada de linhas que todo time hoje precisa pra furar retrancas, bloqueios e tudo mais. É o cara da jogada individual, é o cara do brilhantismo técnico, é o cara do recurso empírico, da questão mais improvisada, do improviso, do drible, que é o que a gente adora no futebol. O Douglas Costa representa isso, no futebol mundial. Mas por que a Juventus não vai permanecer com ele, resolveu não ficar com ele? Então ele deve estar muito mal. Bom, realmente ele não conseguiu jogar na Juve por conta das lesões, foi emprestado ao Bayern, também enfrentou essa dificuldade e a Juventus, nesse momento, não pretende contar com o jogador. Então o que falta agora é apenas a liberação da Juventus, já que não vai contar com ele, aí tem que haver uma negociação e tudo mais de ambas as partes, não sei se tem uma multa e tudo mais, para que ele se libere. Ele se liberando, assina por dois anos e meio, três anos com o Grêmio, em definitivo, ganhando esse poupudo salário, mas jogando no time do coração, identificado, completando um ciclo maravilhoso, um cara que surgiu na base do clube, jogou no Estádio Olímpico, foi vendido, volta e agora vai jogar na Arena do Grêmio. Olha que espetáculo, eu estou iludido, e vocês? Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, e eu volto na próxima. Tchau!